Bom dia, Roger. Aqui a gente vai fazer a verificação da sua unidade 5, começando por uma revisão da unidade 4. A primeira coisa que eu percebi é que você ajustou o nome da unidade 4 e agora ela contém as duas versões. Beleza. Mas como eu creio que você atualizou, fez as modificações já na unidade 5, então eu estou pegando ela para fazer a correção aqui, a verificação. A primeira coisa é que deveriam existir as duas versões, já vimos que está correto. Modo 059. Esse modo 059 ainda é um problema. Mesmo a gente alterando os modos e tentando voltar para ele, ele não apresenta nenhuma informação. Como se ele não existisse, só estivesse aqui cadastrado na lista de layouts. Então eu recomendo que você repassa ela e depois ajuste ela aqui na lista para que ela fique em uma ordem organizada. Agora o modo 059, que é o da corva de banana. O modo GM 065. Esse modo GM 065, ele não foram cadastrados atributos de restrição. Aqui são aqueles atributos de restrição que nós tínhamos visto. Que eu já verifiquei aqui, está tudo correto quanto o caderno. Antes eles tinham algumas informações que tinham que ser preenchidas aqui, marcadas e não estavam. Mas já conferi e está tudo certinho. Modo 105. No modo 105, cronograma de chegada dos materiais, o volume fixo de chegada da água não está conforme o caderno. Ah, sim. Lembrei agora que aqui, antes estava 20 mil, né? E agora você consertou para 200. Certo. No modo 110, os gráficos não foram nomeados corretamente. No modo 110. Os gráficos não tinham sido nomeados corretamente. Ah, eu lembro que aqui esse fluxo de estoque, ele não estava. Ele estava como água ainda, né? Mas tudo bem, você já arrumou e agora está certo. No modo 115, faltou os campos de start-finish. Ele ainda está cobrando aqui a comparação com o arquivo 041, que provavelmente é da nossa baseline, certo? Da nossa, não, da sua, na verdade. Que está salva no seu computador. O que acontece? Esse gráfico aqui, ele deveria mostrar os dados da baseline. E ele não está conseguindo fazer isso porque o arquivo está salvo no seu computador, não no diretório. Então a ideia é o quê? Que você pegue essa baseline e configure aqui, como eu mostrei anteriormente, para que seja um arquivo no diretório. Assim, quando a gente, qualquer um, conseguir abrir seu arquivo, ele vai ter acesso ao arquivo que você está usando com baseline. Pode ser, tem que ver lá na unidade agora, não consigo lembrar de cabeça. Mas que tem uma versão definida anterior, para que a gente use como a nossa baseline, certo? Outra coisa, aqui você colocou agora só o da baseline, certo? E eu acho que é uma comparação. Deixa eu verificar aqui no caderno, modo 115. Modo 115. Modo 115. É, em função do nivelamento dos recursos humanos contra aquilo que foi previsto na linha de base. Ou seja, ele vai ter tanto a normal, a remain, quanto a da nossa baseline. E assim como nesse exemplo aqui, a gente vai poder comparar como ele era no início do projeto e como ele ficou agora com os ajustes que nós fizemos dos recursos materiais. Então, faltou agora adicionar aqui a unidade do name dos materiais. Certo, voltando o parqueiro. Aqui está faltando os parâmetros, água e diesel. Para fazer a comparação nesse gráfico de água e nesse daqui de diesel. Cento e quinze. Falou que tinham faltado os campos de start e finish, você já adicionou. Certo. Agora para o modo 120. Cenário ajustado. Ó, de novo ele está pedindo aqui, porque toda vez que a gente trabalhar com baseline, ele vai procurar o arquivo e ele não está encontrando. Então ele vai me avisar que não achou, que o assassinato foi negado. Então ele não consegue realizar essa... Ele não consegue transformar a informação para a gente, porque ele não tem acesso a essa informação, na verdade. Ele consegue converter em um gráfico, e é que ele não tem informação aqui pelo meu computador. Você provavelmente vai conseguir visualizar, porque você vai ter o seu... Você vai ter acesso ao seu arquivo que está cadastrado na baseline. Certo, que está no seu computador. Mas como eu não tenho, não consigo visualizar. Então por isso que é importante, de novo, reforçando, na terceira vez, que o arquivo da baseline esteja no diretório, ou seja um arquivo do diretório. Nós já passamos por uma unidade onde nós tínhamos que cadastrar a baseline. Creio que aconteceu alguma coisa que não passava como deveria. Modo 120, certo. Faltou o campo Ressource Hours. É. Vamos verificar aqui no caderno. Está aqui se derrubando já que não estou vendo. É. Modo 120. Vejando o vídeo, eu fico lá. Aqui tem um campo Ressource Hours. Remain. O language é perfeito. E... Ah, podia estar escondido aqui. Não está. É. Então ainda continua faltando aqui o campo Ressource Hours. Remain. 120 ainda. Um gráfico com todos os recursos de obras individuais para comparação, cada uma com a base line. Ah, então. Aqui eu percebi que você ainda não fez o ajuste nos gráficos. O que seria? Eu não sei se ficou claro talvez no último vídeo, mas... Aqui você fez um com cada um, certo. O ajudante com tirel, o montador com tirel, o caminhão com tirel. Aqui embaixo você fez um ajudante comparando com o da baseline, certo. E o que que faltou aqui? É exatamente você fazer esse modelo aqui, ajudante normal com a comparação com a baseline, para os outros componentes aqui, ó. Do montador e do caminhão. Foi só isso. É... Então seriam quatro gráficos no total, sendo um com eles três juntos, e mais três, sendo um... Cada um, uma comparação dele com o da baseline. Bom, é... Na unidade... Na unidade quatro, foram essas observações que eu tinha para fazer. Boa tarde, Roger. Então aqui, começando agora, finalmente, a unidade cinco. É... Certo. Conferindo os seus layouts criados que foram no caderno, percebi que no modo 550, o nome da fórmula utilizada, ela não condiz com o que é pedido. No caso, esse nomezinho aqui. Ai. Esse nome... Ele deveria ser definido como modo 250 fluxo de desembolso do projeto. Certo. É... Ainda no modo 550, Esses campos aqui, eles... Não estão conforme o pedido no caderno. No caderno, ele pede custo total, custo total sem impostos, e impostos de taxa. Você está apresentando aqui só os impostos. Certo. Então... É... Não está de acordo. Ainda agora adiante, Modo 560. Aqui, eu só tenho uma observação a fazer, que é que esse gráfico aqui, ele está com... Está acumulado. Se você tirar, você percebe que ele vai ser alterado, e vai ficar... Mais parecido com o previsto no caderno. Certo. Bom. Essas foram as minhas observações. É... Ah, tá. Outra coisa é... Mas aqui... É... Foi uma coisa... Aqui. No modo ainda é 500... Modo 570. Deixa eu ver pra você... No modo 570, eu percebi que você seguiu a informação descrita aqui no caderno, Code, WS, Name, Notes. Certo. No entanto, é interessante pra esse modo, assim como o exemplo, que tenham os campos de custo total, financiamento total e fluxo de caixa. Pra que a gente possa fazer uma análise numérica, certo, do quantitativo, através da tabela, dos valores informados no gráfico. Uma descrição, talvez. Uma observação. Então, aqui, como segue no exemplo, você pode ver custo total, financiamento e fluxo de caixa. E, por último, abrindo aqui a pasta do Dropbox, eu não consigo enxergar aqui, não encontrei o arquivo da apresentação, mas deve ser criada uma apresentação em que você faz a observação do cronograma execuível, porém, com as restrições financeiras agora cadastradas. Certo. Então, essas foram as observações que eu tinha que fazer. E, qualquer dúvida, pode entrar em contato através do grupo do Telegram ou através do e-mail. E, qualquer dúvida, E, qualquer dúvida, E, qualquer dúvida,